E o cenário do dia dos pais está montado. Pode trazer quem, Fê? Todo mundo que você quiser. Família toda. Até, inclusive, namorados, porque esse cenário dá pra namorar. Chore, ó. A gente não teve o cenário do dia dos namorados. Pode trazer a namorada, pai, a mãe, o tio, o avô, o cachorro. Todo mundo fazer foto da família aqui no cenário, tá joia? Todo mundo que quiser uma foto linda num cenário maravilhoso, de uma época perfeita da vida. Porque o melhor momento é o presente. Nem o passado e nem o futuro. Mas agora. Beijo, gente!